O berço das flores, mudas e frutas, hoje pode se orgulhar do crescimento que teve nos últimos anos. Uma cidade acolhedora, rica em belezas naturais, impossível não se sentir em casa. O Parecido Ovo é uma cidade, como é que eu vou dizer, diferenciada. Como se diz um pequeno grande, né? O Parecido Ovo hoje destaca a região. Nada disso estaria acontecendo se não fossem os servidores públicos. Todos eles vestem a camiseta, vocês podem ver as ruas limpas, as roçadas, os loteamentos. O foco foi trabalhar em equipe e nós sempre tínhamos uma grande equipe. Esta gestão, desde o início, acreditou em equipe, em trazer pessoas capacitadas para dar o seu melhor pelo nosso município. Temos experiência e virtude para seguirmos em frente. Nosso município merece e pode seguir se desenvolvendo. Parecido Ovo, pode mais. Alexandre Barth e Fábio Schneider. Pela continuidade do crescimento.